No ano de 2017, 22 alunos da EPK foram premiados na UBMEP. Desses alunos, 14 ganharam medalhas. Sendo 3 alunos aqui, já começa a divisão. 3 alunos do 3º Esquadrão, 9 do 2º Esquadrão e 2 do 1º Esquadrão. Os demais receberam menção honrosa, sendo 2 alunos do 3º Esquadrão, 4 do 2º e 3 do 1º Esquadrão. Para homenagear os alunos premiados, fez-se uma fotografia para ser publicada pela Nascente V em uma rede social. Admitindo-se que na fotografia os alunos receberam menção honrosa, ficaram agachados, sempre numa única ordem, sem alteração de posição entre eles, à frente de uma fila única, na qual se posicionaram os alunos medalhistas, de modo que nessa fila... Então, aqui, é importante que os que receberam menção honrosa, eles ficaram sempre numa única ordem, sem alteração de posição entre eles. Então, eles não vão me dar problema. Esses aí da menção honrosa não vão me dar problema, porque eles vão estar sempre paradinhos na mesma posição, sem alterar a posição, né? Todos quietinhos. Ótimo, né? Só que os que ganharam medalha, agora começa o caô, né? Agora começa o trabalho. O que eles vão falar aí, ó? Como é que foi organizada essa fila do pessoal que ganhou medalha? As duas extremidades foram ocupadas somente por alunos do 2º Esquadrão que receberam medalha. Os alunos do 1º Esquadrão ficaram um ao lado do outro. Os alunos do 3º Esquadrão ficaram também um ao lado do outro. Marque a alternativa que contém um número de fotografias distintas possíveis que poderiam ter sido feitas, né? Então, aí a gente vai agora trabalhar com essa organização deles aí. Vamos só voltar lá pra cima pra gente ver a quantidade de alunos, né? Eu tenho 14 ganharam medalhas, sendo 3 do 3º Esquadrão, 9 do 2º e 2 do 1º. Então, essa primeira, esse primeiro texto aqui é com relação ao 2º Esquadrão. Que foram 9, né? 9 alunos, tá? Essa segunda parte aqui é do 1º Esquadrão. Que foram 2, ó. 2 do 1º Esquadrão. Então, 2 alunos. E o último aqui, né? Do 3º Esquadrão. Foram quantos? 3 alunos, né? 3 alunos. Tá? Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza, certinho. E aqui, eles vão fazer uma fila, tá? Vão fazer uma fila. Então, vamos pegar aqui, ó, 14. 14, tá? Então, eu tenho 14, sendo que, ó, primeiro item, né? As duas extremidades foram ocupadas somente por alunos do 2º Esquadrão. Ou seja, por alunos desses 9 alunos aqui, tá? Se eu tenho 9 alunos para colocar em 2 espaços, o que vai acontecer? Deixa eu só... Antes de copiar essa aqui, que eu vou utilizar depois. Se eu tenho 9 alunos para colocar em 2 lugares, eu tenho 9 possibilidades para colocar aqui nessa primeira posição, tá? Tem 9 possibilidades para botar nessa posição e tenho 8 para botar naquela de lá, tá? 9 e 8. Beleza? Os outros vão ficar aí no meio, tá? Vamos olhar aqui para o segundo item, né? Os alunos do 1º Esquadrão ficaram um ao lado do outro. Como eu tenho 2 alunos, esses 2 lugares aqui vão ser do 1º Esquadrão, né? Vou botar aqui do 1º Esquadrão. E os 3 do 3º Esquadrão também ficaram juntos, né? Então, posso pegar aqui, ó. 1, 2, 3. 3º Esquadrão também ficaram juntos. Agora, eu tenho que organizar aí quantas filas a gente vai ter, né? Quantas possibilidades diferentes a gente vai ter. O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou repetir aqui essas 14 posições. No primeiro aqui eu tenho 9 posições. Na última eu tenho 8 posições diferentes aí, né? 8 alunos diferentes para colocar. Pensa comigo aqui, ó. Eu tenho que pensar nas posições deles na fila. Então, eu vou organizar esses 2 aqui do 1º Esquadrão, como eles estão sempre juntos, como se eles fossem uma peça só. Uma peça só. E vou fazer a mesma coisa com esse pessoal aqui do 3º Esquadrão. Então, como eles estão sempre juntos, eu vou pensar nessas 3 peças aqui, né? Nessas 3 pessoas, como se fosse uma só. Isso no quesito de ordem, né? Quem vem primeiro, quem vem segundo, na permutação aí das posições como um todo, tá? Então, para eu saber quantas filas diferentes eu posso fazer aqui, eu tenho esse 9º Esquadrão. Aqui eu tenho aquele 8º Esquadrão, então eu vou multiplicar pelo 8º Esquadrão, né? Agora, aqui no meio, eu tenho quantas posições, né? Quantas peças diferentes eu tenho aqui uma, que esses dois aí eu estou considerando um só. Eu tenho duas, que essa preta aí com os três, estou considerando como se fosse uma pessoa só. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, se eu tenho 9, como se fossem 9 pessoas para permutar em 9 lugares, eu vou multiplicar aqui por 9 fatorial. Isso vai me dar todas as combinações possíveis para eles se organizarem aí, tá? 9. Só que não acaba aí, por quê? Porque aqui, nesses caras aqui do primeiro esquadrão, eles vão estar um do lado do outro, mas nem sempre na mesma posição. Então, por exemplo, eu posso ter aqui o aluno A e o aluno B, ou o aluno B e o aluno A. Então, aqui eu tenho que ainda multiplicar por 2 para eu fazer a troca da ordem aí desses alunos, tá? E do terceiro esquadrão? Mesma história. Eu posso ter aqui o aluno C, D e E. Posso ter o aluno C, E e D. Posso ter D, C e E. Posso ter D, E e C. Posso ter E, C e D. Posso ter E, D e C. Então, eu tenho 6 possibilidades, que seria aí o 3 fatorial. Certo? Você tem 3 alunos para colocar em 3 lugares. É o 3 fatorial. Então, aqui eu vou multiplicar pelo 3 fatorial. E aí eu já cobri todas as possibilidades diferentes. O que eu vou fazer agora? a conta, né? Ver quanto que vai dar isso daí, ó. 9 vezes 8 vai dar 72. O 9 fatorial, vocês viram aqui que eu não preciso calcular. Lógico, né? Um número enorme. Então, vou deixar ele aqui, vezes 9 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, tá? Então, isso aqui eu vou multiplicar por 6 e no final eu vou multiplicar por 2, tá? Vou fazer o 12 vezes 6 e depois multiplicar por 2, que eu acho mais tranquilo, né? Então, 6 vezes 2 vai dar 12. 6 vezes 7, 42, 43. Vezes 2, vezes 9 fatorial. E aí, 432 por 2 vai dar 8, 64. E acabou, tá? Então, 8, 64 vezes 9 fatorial é a letra D de divisão. Tá? Questão linda demais, né? E aí, 5 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 e aí, 6 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 e aí, 5 e aí, 5 e aí, 6 e aí, 7 e aí, 5 e aí, 6 e aí, 6 e aí, 7 e aí, 6 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 e aí?